...da partida, tá discutindo ali com o Jean-Pierre, tá bravo, hein? Olha lá, dedo em riste e tudo ali nessa discussão. Teve dedo no rosto e tudo, Rembrandt. Tá muito bravo ali o maqueiro. Eu nunca vi isso na minha vida não, hein? Olha lá, ele joga a maca no chão, quase bate no Wagner, perde o... Se descontrou, hein, rapaz! Que isso! Olha o que fez o maqueiro. ...reclamando com o átrio da...